...dia aqui no regimento interno, dentro do tempo de cinco minutos, o vereador dá a parte para quem quiser. Então, quero te agradecer a parte de V. Exª e dizer, só para contribuir, vamos estender esse trabalho junto ao governo federal, o trabalho, que isso é fundamental, porque o município pagar a conta sozinho não pode. Eu acho que o trabalho brilhante dessa comissão, juntamente com outros vereadores, poderia estender o trabalho do governo federal, não repassa os recursos e assumir mais responsabilidade, porque só o município sozinho não dá conta de pagar a conta. Então, só para contribuir, agradecer uma parte de V. Exª.